Muito bem, sejam bem-vindos, bem-vindas para a nossa aula de Economia e Mercado Agrícola, do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, Campo Santa Rosa do Sul. Nessa manhã fria, aí do dia 28 de julho de 2021, estamos na reta final da disciplina, a gente desde já agradece a presença de vocês e solicita que se manifestem no chat da nossa reunião para que fique registrada a participação e presença de vocês. Lembrando que aqui nós temos um espaço bastante democrático, vocês podem a qualquer momento aí se manifestar, interromper, perguntar, criticar. Hoje é o nosso último encontro antes de uma atividade avaliativa importante, que é o Seminário de Microeconomia, os indicadores que vocês estão acompanhando desde abril, desde lá o comecinho da nossa disciplina, e depois de amanhã, dia 30 de julho, é o último indicador, o último dado que vocês vão levantar para fechar quatro meses de avaliações, certo? Então, à medida que vocês levantarem o dado da sexta-feira, vocês terão tudo o que precisam para montar o banner, certo? E deixar tudo certinho para a apresentação. Então, nós vamos conversar um pouquinho mais, porque hoje é o nosso último encontro antes dessa atividade avaliativa, para deixar tudo bem claro e responder, né, dúvidas, questionamentos de vocês. Ok? Então, eu vou, eu vou colocar, projetar aqui de novo uma parte do plano de atividades remotas, para lembrar o que está proposto, o que está acordado, e qualquer coisa vocês me falem aí, tá? Isso aqui eu vou levar poucos minutinhos só para mostrar para vocês. Então, primeiro, pessoal, um exemplo de banner, tá? Eu coloquei dois ou três modelos, e coloquei também o modelo em formato editável para vocês, tá? Então, basicamente, vocês vão usar um modelinho aqui de, do banner do Instituto Federal, que tem esse cabeçalho com o, o logo do Instituto, uma barra verde mais larga, na lateral direita, uma barra verde, e embaixo, uma barra vermelha. Ok? Então, o resumo basta ser uma página assim, onde vocês vão colocar o título, o nome dos componentes da dupla, ou então, quem estiver fazendo individualmente o nome do estudante, vai ter um gráfico, pelo menos um gráfico, se quiserem incrementar com alguma coisa a mais, aí também está dentro do poder discriminatório de vocês, da liberdade que vocês têm de fazer o trabalho, mas então, um gráfico mostrando o desempenho deste indicador, ou dos indicadores que vocês acompanharam durante esses quatro meses, e vão colocar o texto ali, né? Não precisa ser necessariamente nesse formato, eu coloquei o outro modelo de introdução, material e métodos, resultados e conclusão, não precisa ser nesse formato, pode ser um texto único, corrido, né? Mas o que tem que constar ali, conforme as orientações? É explicar um pouquinho o que, qual é o significado daquele indicador, principalmente se ele for um código, né? A maioria das vezes é um código, então, contar um pouquinho do significado dele, do conceito dele, de um, 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 a origem histórica dele, e explicar, fazer um relato, né? Uma análise do que aconteceu nesses quatro meses, e tentar especular, aqui no bom sentido dessa expressão, de quais os fatores que influenciaram essas, essas, essas oscilações, se foi para mais ou para menos, o que que fez o indicador valorizar, o que que fez o indicador desvalorizar. Por exemplo, quem está acompanhando o preço da carne, é um gráfico crescente, né? Do, do preço da carne, o preço dos grãos, por exemplo, e tentar, então, diagnosticar ali, analisar quais os motivos macroeconômicos que fizeram o valor da carne subir, né? Algumas coisas a gente discutiu aqui, a inflação dentro do Brasil, né? Foi, em grande parte, por causa da, da emissão de papel moeda, né? De dinheiro, tá? E, o que que está lá no nosso plano? Prestem atenção, pessoal, tá? Vocês que estão seguindo tudo certinho. Dia 4 de agosto, portanto, é a quarta que vem, até as 8 horas da manhã, tem que mandar o banner em formato PDF para o meu e-mail, tá? Por que até as 8 horas da manhã? Para que às 10 horas, no horário da aula, eu já possa anunciar aqui todos que eu recebi certinho, e ver se alguém não mandou, teve alguma dificuldade, para que a gente possa resolver. Então, eu vou dar, vou ter essas duas horas para fazer uma filtragem, uma avaliação prévia do que vocês me mandaram, e dizer que está tudo certinho com aquele estudante, ou com aquela dupla de estudantes, tá? Também, preste atenção, o que está colocado no plano. Nós temos a previsão de uma apresentação, então, cada aluno vai apresentar também, vai ligar a sua câmera, e vai projetar o seu banner, ou pelo menos o gráfico ali, e vai num pequeno espaço de tempo, de no máximo 5 minutos, mas pode ser menos, fazer uma apresentação bem sucinta, bem resumida do que fez, do que produziu, do que estudou, do que acompanhou, nesses quatro meses, em relação a esse indicador. Então, vai verbalizar aquilo que está escrito no banner. não tem necessidade de preparar slides, para apresentar além do próprio banner, basta, se quiser apresentar o gráfico do banner, o título do banner, o gráfico do banner, basta isso, tá? Não tem necessidade de um trabalho além do banner, para apresentar. E vai usar um período de, no máximo, 5 minutos, para apresentar para mim, e para os colegas que estiverem aqui, online, no dia 4. Se precisar, vocês viram que eu reservei no dia 11 de agosto, para se não pudermos assistir todas as apresentações no dia 4, ainda vamos usar o dia 11 para complementar. Pelo andar da carruagem, nós conseguimos terminar tudo no dia 4, pela previsão, e a gente fica com o dia 11 aberto para revisões, para a prova. E lembrar que, também, como estava previsto desde o início, o aluno que não, que por qualquer compromisso, ou por qualquer razão, que não convém aqui, não necessita me explicitar, me apresentar, não puder se fazer presente, aqui no dia 4, para apresentar, ele grava em casa a apresentação, de até 5 minutos, ele coloca no YouTube, essa apresentação, e manda o link do YouTube, que tem que estar em modo público, para que eu possa visualizar, e para que os colegas também possam visualizar, e tem que mandar o link também, até as 8 horas do dia 4 de agosto, ou seja, quem não vier para a aula apresentar, tem que mandar o link do vídeo, da apresentação no YouTube, até as 8 horas do dia 4, juntamente com o banner, e aí vai estar atendendo tudo que está planejado lá desde o começo, ou seja, a gente não mudou, essa parte aqui do planejamento, segue exatamente como estava proposto, desde o início, ok, pessoal? Então, vamos lá, vocês, alguém tem alguma pergunta, algum comentário, está tendo alguma, teve alguma dificuldade, e gostaria de esclarecer, para compor os indicadores, é a palavra aberta aqui, tá, pessoal? Vocês que estão presentes aqui, tudo ok, então, para o, para o trabalho para a semana que vem, é um trabalho simples, tá, pessoal? Ele vai ter lá, uma apresentação visual adequada, né, que é o nosso banner do Instituto, mas é um trabalhinho bem simples, também já adianto para vocês, como nos outros trabalhos, vou avaliar com bons olhos, né, considerando muito mais a dedicação, o empenho, né, o fato de se prontificarem a fazer o trabalho, do que necessariamente tudo está ali, correto, né, tudo está na mais perfeita ordem, não, tá, o que vai ser avaliado vai ser mais, é a disposição, o esforço de vocês em fazerem, ou seja, então, tem que mandar o banner dentro do, do formato, e do prazo previsto, e tem que estar aqui disponível para apresentar, e aí eu vou avaliar com bons olhos, exatamente como eu propus para vocês lá nos, no macro seminário, quando vocês fizeram o resumo de um capítulo do livro, ou de um artigo, e vocês viram ali que quem cumpriu minimamente o que foi solicitado, teve em contrapartida uma boa avaliação, tanto é que a maioria do pessoal que fez ficou com nota 10, mais, tá, então, com esse mesmo espírito, a gente vai avaliar esta próxima atividade, tá, mas lembre-se, o importante é que façam e façam dentro do prazo, depois, se, se não fizer, né, ou não fizer dentro do prazo, aí começam os descontos, que são bastante, eh, fortes, severos, tá, porque, vocês já viram que eu prezo bastante, essa questão do, de cumprir os compromissos, que estão acordados dentro do, desde o começo, e também abro aqui pra, pra qualquer contestação, discussão. Ok, pessoal? Então, sobre o, o trabalho da semana que vem, tá, de novo, né, isso tudo eu já tinha falado, mas tá, tá, feito o reforço, sexta-feira, vocês coletam o último dado, e podem, na própria sexta de noite, já deixar o banner pronto, e me mandar, tá, não precisa mandar na quarta-feira, pode me mandar o banner no final de semana, e isso já adianta o meu trabalho, que eu vou olhando e adiantando também as revisões, né, as notas, tudo que é a minha obrigação que eu tenho que fazer. Beleza? Vamos falar do, de dois conteúdos bem informais, bem tranquilos, que eu trouxe pra gente conversar hoje, gostaria muito da participação de vocês. Primeiro, eu vou falar desse conceito da regra de ouro, um conceito importante dentro do orçamento, se a gente não estuda tudo sobre o orçamento federal, com certeza uma parcela é importante, nós temos que sair daqui esclarecidos, então a gente vai começar falando sobre a regra de ouro, e depois nós vamos falar sobre intervenções estatais absurdas, leis absurdas, aonde eu deixei pra vocês a tarefa de buscarem alguns exemplos também, pra ajudar a ilustrar a nossa conversa. Lembrando que o nosso teto é às 11 horas, a gente não deve passar das 11 horas da manhã a nossa conversa. Então, vamos falar primeiro, vamos aprender no sentido literal da expressão, o que é essa tal da regra de ouro, que eu acredito que seja importante, não só pro profissional, engenheiro agrônomo, mas pro cidadão brasileiro, a maioria dos cidadãos brasileiros desconhecem esse conceito, e aí acabam, em consequência, não dominando os aspectos principais do orçamento federal, e aí falam muita bobagem por aí, não estão preparados pra conversas a respeito do orçamento federal. Não é difícil, portanto, hoje nós vamos tentar esclarecer isso aí, ok? Então, vamos lá, os slides eu vou deixar hoje ainda no, lá no nosso SIGA. O William me cobrou que eu não tinha o slide da semana passada, realmente, semana passada, nós não avançamos no conteúdo, semana passada, nós apenas ficamos à disposição de atendimento e solução de dúvidas, né? Porque era um dia de conselho de classe do ensino médio, eu estava envolvido com esse compromisso, e não pude dar toda a atenção aqui na disciplina, apesar da gente ter feito o nosso encontro, ele não teve avanço no conteúdo, ok? Então, não disponibilizei a gravação, porque não houve avanço nos assuntos de economia. Bom, então, pra falar sobre regra de ouro, eu pensei inicialmente em algumas notícias, algumas manchetes de jornal que fazem referência a esse conceito, tá? Por favor, pessoal, abram o microfone e perguntem para o caso de qualquer intervenção aí. Então, aqui, quando a gente tinha ainda o ministro da Fazenda, né? Não era Ministério da Economia, onde o Henrique Meirelles já se manifestava em favor da flexibilização da regra de ouro, porque naquele momento, isso aqui é 2018, o governo Temer e o e o ministro Meirelles. Como as contas do Brasil já estavam estourando naquele momento, se falava muito da necessidade da reforma da Previdência para tentar melhorar os números, né? E estancar um pouco a sangria, o déficit das contas do governo. se falava em suspender a regra de ouro, fazer uma mudança constitucional na nossa Constituição e modificar a regra de ouro ou então retirar ela ou suspender temporariamente. O que, na minha avaliação, não é um bom negócio. Então, na época também, o ministro entrou com essa ideia de flexibilizar a regra de ouro. Nenhuma das duas coisas aconteceu, tá? Ela não foi flexibilizada nem foi suspensa. Ela continua exatamente como estava no texto constitucional. Ainda bem, porque vocês vão ver que isso não é uma invenção brasileira. Existe um fundamento bastante razoável na questão da regra de ouro e isso é copiado de outras nações que têm uma política e uma economia mais estável que a brasileira. ou seja, é uma cópia, né? Uma inspiração de um bom exemplo de um outro, de outras nações e que não deveria ser dispensado. E ainda bem que não foi. Então, aqui na Folha de São Paulo, aqui a gente começa a ter uma pequena ideia do que significa. Olha lá. A chamada regra de ouro impede o governo federal de se endividar para pagar despesas correntes, como salário, previdência social e benefícios assistenciais. Ok? Então, vocês estão agora já entendendo que a regra de ouro é uma regra que impede o governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes. As despesas correntes também são conhecidas como custeio. O custeio do governo federal. Esse termo, custeio, vocês já ouviram falar, porque existe, por exemplo, modalidade de financiamento de custeio. Quando a gente for fazer o levantamento de custos de uma atividade rural ou da produção de determinado bem, você sabe que existem as despesas de custeio e as despesas de investimento. Nós vamos esclarecer isso muito mais à medida que a gente avançar nossos estudos, principalmente na disciplina que vem em seguida, que eu espero encontrá-los, e se eu estiver lá também, a disciplina de administração rural. Mas, então, despesa corrente é sinônimo de custeio. O que é o custeio? É pagar os bens de consumo, aquelas coisas que são consumidas. Por exemplo, o cafezinho, o salário do funcionário, o combustível dos veículos. Veja, quando a gente usa o veículo, de exemplo, é muito interessante, tá? Então, o governo tem despesa com veículos, e você sabe muito bem, apesar de estarem agora um tempo afastados do Instituto, a Rosana acabou de me falar que está aí na vila, então está mais perto do Instituto. Então, Rosana, você vê o veículo do Instituto aí de vez em quando, um carro do Instituto Federal. Vocês viam muito quando estavam aí no campus. Rosana, me responde até para a gente ilustrar um pouco mais. Aí na vila, dizem quando você vê um carro do Instituto Federal circular aí, passar na estrada? Sim. Então, veja, o carro do Instituto Federal, ele tem uma composição de custos, de despesas. Por exemplo, o carro em si, o veículo, ele é uma despesa de investimento. Ou seja, é uma despesa que ela significa que ela vai ser depreciada ao longo dos anos. É um bem considerado investimento, porque ele não é custeio, porque ele não é consumido num único ano. Salvo uma exceção, né? Se houvesse um acidente, alguma coisa, mas a gente não trabalha com exceções. Então, no caso do veículo, a despesa de investimento é a própria aquisição do veículo, mas estão embutidos ali algumas despesas de custeio. Por exemplo, o salário do motorista, a despesa com combustível e a despesa com manutenção do veículo. Certo? Então, você tem despesas correntes no veículo, que são despesas correntes combustível, manutenção do veículo, salário do funcionário motorista. E você tem a despesa investimento, que é a compra do próprio veículo. Então, o que diz a regra de ouro? A regra de ouro diz que o governo pode se endividar para comprar o carro, que é investimento, mas não pode fazer dívidas para pagar o combustível, a manutenção e o salário do funcionário. Então, começando a esclarecer do que seria a regra de ouro, a regra de ouro diz, pode fazer investimento, pode fazer dívida para investimento, pode comprar o carro, mas não pode fazer dívida para pagar as despesas de custeio. Me interrompam aí a qualquer momento. Tá, o professor. Fala, João. E aquele penduricário lá que os deputados têm, que tem auxílio, que é de, não é auxílio, mas que ele, tipo, tem direito à gasolina ali do combustível do carro. Isso é custeio, por exemplo. A única coisa que a regra de ouro diz sobre isso é que o governo não pode fazer dívida, não pode pegar dívidas, se endividar para pagar, por exemplo, a gasolina dos deputados. Entendeu? Mas como é que ele paga a gasolina dos deputados? Cobrando impostos, tirando dinheiro meu e seu, né? Por exemplo, tirando da nossa gasolina. Tu sabe que 60% do valor da gasolina é imposto. Então, quando a gente vai pagar seis reais a gasolina no posto de combustível, deve estar mais ou menos seis reais aí na tua cidade, né, João Moro? Então, um pouquinho mais de três é o imposto. A gasolina mesmo sai 2,90, 2,85, o valor, o custo da gasolina. E três e pouco, 3,10, 3,15 é impostos. O que o governo faz com os impostos? Um monte de coisas que a gente já discutiu aqui, inclusive pagar esses penduricalhos, como tu falou, ou esses privilégios de deputados e outros, todos os privilégios que a gente conhece aí no Brasil. Certo? O que a regra de ouro diz, pelo menos, é que o governo não pode fazer dívida para pagar essa conta aí. Tá? Tá respondido, João? Sim, sim. Tá, beleza. Então, seguimos. O que é a regra de ouro? Não é uma coisa nova, como eu disse. Então, vamos ver aqui qual é a ideia, qual é o fundamento da regra de ouro. Ela é conhecida como Golden Rule. Tá? Então, a regra de ouro das finanças públicas é um princípio que limita o endividamento do setor público aos investimentos. Veja a palavra que eu vinha falando, aos investimentos, que é o contrário de custeio. ou seja, o setor público, o governo, ele pode se endividar na mesma proporção dos investimentos que ele faz. Esse é o limite. Ele não pode se endividar para pagar as despesas de custeio. Qual é o princípio que fundamenta? Vamos lá, que fundamenta isso? O princípio econômico que justifica essa regra é que o investimento, ao aumentar o estoque de capital público, beneficia várias gerações e não apenas a geração presente sobre a qual recai o ônus de financiar aquele investimento realizado. Dessa forma, é desejável que os custos do financiamento desse investimento sejam absorvidos pelas várias gerações beneficiadas e não somente pela geração presente. Vamos dar um exemplo para tentar aclarear isso um pouco mais. vocês já entenderam que o combustível dos veículos do Instituto e o salário dos professores e funcionários do Instituto não podem ser pagos com dívida gerada pelo governo. Isso é proibido, é vedado a partir da regra de ouro, que eu vou mostrar em seguida qual é o artigo da Constituição que dispõe sobre isso. Por quê? Porque são despesas de custeio, de consumo, elas se vão. Uma vez que o professor ganhou o salário daquele mês, se o professor produziu algum resultado com o seu trabalho, isso já foi, foi naquele mês. Ele beneficiou algum cidadão naquele mês e acabou. Se o veículo do Instituto gastou combustível, isso é despesa de custeio, porque o combustível que foi usado para fazer um determinado trabalho se acabou ali com aquela viagem. Não há vantagens no uso desse combustível para ao longo prazo. Vocês estão entendendo? Vamos ver o exemplo contrário, do investimento. Todo mundo conhece aqui uma grande obra que recentemente foi construída e fez uma diferença muito grande na nossa região, que é a ponte Anitta Garibaldi de Laguna. Certo? Todos conhecem a ponte, né? Muito bonita e foi muito importante, levou muito tempo para ser feita. e finalmente desafogou o trânsito aqui da BR. Fala, João. Ô, professor, eu estava vendo, acho que foi no Instagram, acho do IFC, está para sair agora o resto do asfalto para ligar o Instituto, seria isso? É. Isso aí também seria uma obra de investimento, mas na verdade não é que está para sair, João. é só mais uma campanha política de forçar o governo para que termine o asfalto, tá? Mas não tem, infelizmente, não é nenhuma notícia assim, decretada, consolidada de que vai sair o asfalto. É apenas uma campanha, uma nova campanha, que já foram feitas dezenas. Vamos voltar ao exemplo da ponte. Então, a ponte é um investimento, a ponte de Laguna, por exemplo, por quê? Porque ela não beneficia apenas as pessoas que vão andar esse mês ou esse ano, ela vai beneficiar várias gerações de pessoas aqui, de brasileiros, principalmente. Vocês estão entendendo? Vocês concordam que essa ponte vai beneficiar várias gerações? Isso é evidente, né? Então, a regra de ouro permite que, neste caso, o governo faça dívida para construir a ponte e essa dívida seja paga ao longo de muitos anos. Por quê? Porque o bem vai ser, vai resultar em benefícios ao longo de muitos anos para aquela população, ou seja, vai beneficiar mais do que uma geração. E, então, o princípio econômico da regra de ouro é que, sim, nesse caso, o governo pode fazer dívida, porque é um benefício, um investimento que vai beneficiar, né? Várias gerações, não só naquele ano, mas ao longo de muitos anos. Nem sempre nós temos um exemplo tão claro como a ponte de laguna. Então, quando eu peguei a ponte, que é uma grande obra, um exemplo extremo, ela fica mais clara para nos explicar, para a gente aprender este conceito. Então, a ponte pode ser construída com dívida do governo, ou seja, o governo não tem dinheiro para construir a ponte, mas o governo é autorizado pelo Congresso a emitir dívida, pegar dinheiro emprestado para construir a ponte. E esse dinheiro emprestado, então, deve ser pago ao longo de muitos anos e não apenas em um único ano, em um único orçamento. Ok, pessoal? Então, onde é que está a regra de ouro na nossa legislação? Está na Constituição, no artigo 167, que fala das finanças públicas. Ele nunca é tão claro assim, e nós vamos destrinchar, nós vamos ver como que os nossos legisladores escreveram a regra de ouro na nossa Constituição. Eles escreveram da seguinte maneira, artigo 167, são vedados, portanto, são proibidos. Um, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Dois, a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que cedam aos créditos orçamentários ou adicionais. E três, é no três que está a regra de ouro, então, o item três do artigo 167 diz o seguinte, a realização de operações de créditos que cedam o montante das despesas de capital ressalvadas às autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa aprovados pelo poder legislativo por maioria absoluta. Então, no slide seguinte, eu esclareço isso, não vou, eu vou deixar os slides, vocês depois podem ler, mas o que que quer dizer operação de crédito? Operação de crédito é pegar dinheiro e prestar. Então, é vedado ao governo pegar dinheiro emprestado que excedam, olha lá, que excedam o montante das despesas de capital, ou seja, o governo só pode pegar dinheiro emprestado na mesma proporção do que for despesa de capital. O que que é despesa de capital? É investimento. É investimento, são duas coisas, na verdade, é investimento, despesa de capital é investimento, então, é a construção da ponte, é a aquisição de um veículo, a aquisição de um trator, tudo que tiver depreciação, tudo que dura mais do que um ano, tá? Então, aquilo que dura mais do que um ano para o governo é chamado de despesa de capital. E também estão incluídas como despesa de capital a amortização de dívida e o pagamento de juros de dívida. Então, pagar o serviço da dívida, tanto amortizar a dívida, que é tentar diminuir a dívida, ou pagar os juros da dívida, o juro que é anual, isso também é chamado de despesa de capital. Então, aqui está o ponto nesse artigo onde nós vemos a autorização que o governo possui para pagar a dívida, fazendo mais dívida, aquilo que eu já falei para vocês quase desde o primeiro dia de aula. Então, o governo, ele geralmente, ele não paga a dívida, deveria pagar a dívida, mas desde, acho que desde 2014, que o governo não está amortizando a dívida. Ele não paga nada da dívida, para diminuir a dívida. Ele só está pagando os juros da dívida, porque é uma obrigação legal. E faz novas dívidas para investimentos. Isso gera o quê? Um rombo financeiro muito grande e aqueles discursos de que o orçamento do Brasil se vai todo com a dívida. Vamos ver alguns gráficos agora. Aqui está uma explicaçãozinha do artigo, como eu já falei. Então, olha aqui, em 2014 já começou. Aqui a linha azul é as receitas do governo federal. E a linha vermelha são as despesas do governo federal. A gente vinha num campo positivo, ou seja, as receitas estavam acima das despesas nas contas do governo federal e isso permitia o quê? Permitia investimentos sem fazer dívida e permitia pagar um pouquinho da dívida para a dívida diminuir em vez de aumentar. Sempre que tu ganha mais do que tu gasta, tu pode fazer com aquele resultado, o governo não faz poupança, né? Se fosse um cidadão comum, por exemplo, cada um de nós vai trabalhar para que tenha receitas acima das despesas. e quando sobrar esse dinheiro, que é essa faixa azul, o que a gente faz? A gente faz uma poupança, um investimento, por exemplo, ou compra, constrói uma casa ou compra um veículo que também é considerado um investimento ou se tiver dívida, paga parte da dívida. Ok? O governo não faz poupança, tá? Mas o governo faz investimento. Por exemplo, ele pode construir uma nova sala de aula, ele pode construir uma ponte onde não tem, pode asfaltar uma estrada onde não tem, e pode abater parte da dívida, fazer a amortização de parte da dívida, o que seria muito salutar. Mas ele só pode fazer isso se as receitas são acima das despesas. E isso só aconteceu até 2014. A partir daí, o governo entrou no vermelho e todo ano, a partir de 2014, nós estamos no vermelho. Nós estamos com... Vai lá, João, tem uma pergunta para fazer. Pode fazer alguma intervenção. Fala aí, João. Não, e é só perguntar do gráfico como que estava a partir de 2016 até 2021? Não, eu não tive tempo de trazer, mas ele continua vermelho até 2021, tá? A gente está no negativo e com a epidemia, piorou. Piorou. Então, desde 2014, nós estamos no vermelho. Nós estamos com déficit ano após ano. E o déficit foi fenomenal ano passado e esse ano também são os maiores da história. Aí é por causa da epidemia, né? Culpa do vírus? É, o vírus piorou. Tipo, o Brasil já estava muito mal e o vírus, tipo, foi um empurrãozinho para dentro do precipício, tá? Então, o pessoal sempre fala qual é o grande ralo do dinheiro do recurso público e falam que é a dívida. Necessariamente não é. Aqui eu estou mostrando o de 2017 e em seguida eu vou te mostrar o de 2021, tá? O de 2017 ele é emblemático que mostra ali, ó, que o orçamento brasileiro mais de 50% do ano de 2017 foi com juro e pagamento da dívida, tá? A amortização da dívida é forma de dizer porque como o governo está no vermelho ele não amortizou a dívida. Foi só pagamento de juros. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, não dá para se dizer que o Brasil muda de um pouco de um ano para o outro, mas em 2017 mais da metade do orçamento do Brasil inteiro foi para pagamento de juros. Agora, o importante é saber, porque a gente conhece agora a regra de ouro, é saber que não foi tirado dinheiro dos nossos impostos para pagar juros da dívida. Como é que o governo pagou esse juros da dívida? Fazendo novas despesas de capital, ou seja, fazendo novas dívidas, então isso aqui não é dinheiro que sai, o governo faz novas dívidas. Claro que não é bom que ele faça novas dívidas, o certo é que ele estivesse amortizando essa dívida para que entrasse numa situação mais confortável, mais regular, mais disciplinada, mas não aconteceu. Vamos olhar o de 2021. Aqui está o orçamento de 2021, tá? Então aqui, 1,038 trilhões, então 1 trilhão e 38 bilhões de reais vai só para juros da dívida, não é nem amortização porque nós estamos no déficit, então 38%, mais que 38% do nosso orçamento é para juros da dívida. como é que o governo paga essa dívida emitindo novas dívidas? Ele não está conseguindo amortizar porque ele está com as despesas acima das receitas, então não tem como amortizar. O título da Aline ali é juros e amortizações, mas desde 2014 o governo não está fazendo amortizações, que vocês entenderam, amortização é tentar diminuir a dívida, tá? Mas por que a dívida é 38% e em 2017 passou de 50%? É porque o orçamento aumentou e a dívida não. Por sorte, a dívida é em reais e aí você sabe que existe uma jogada do governo que é imprimir dinheiro e ele então gera inflação, gerando inflação o orçamento aumenta, mas a dívida não aumenta na mesma proporção porque a dívida é em reais, pelo menos isso, porque se a dívida fosse em dólar nós todos já estaríamos lascados, nós estaríamos mais perto ainda de uma situação similar da Venezuela, onde a gente não teria mais, vamos dizer, as condições de cidadania expostas, disponíveis. Ok, pessoal? Ô, professor, fala. Teve algum aumento de inflação do mês passado para cá ou algum reajuste de algum imposto? Não, de imposto não, mas a inflação ela está correndo, ela está em patamares bastante altos, inclusive a última prévia, porque é o seguinte, a inflação não é uma coisa planejada, não deveria ser uma coisa planejada, ela é medida por órgãos, principalmente o IBGE, que calcula a nossa inflação especial, a inflação oficial, o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ele avalia o preço dos bens e dos produtos que fazem parte de uma cesta, que é definida, de acordo com os critérios do IBGE, que é o essencial para o cidadão, claro que isso muda de um cidadão para o outro, e esses níveis de IPCA, eles estão muito altos, já estão batendo acima da meta, que é 6% do valor, 6% anual, certo? Mas não que seja uma coisa planejada, tá? A inflação não deveria ser uma coisa planejada, apesar de que, em muitas nações, em função da moeda ser fiduciária, isso acaba acontecendo porque o governo emite dinheiro, tá? Para o governo, a gente já conversou sobre isso, emitir dinheiro, imprimir dinheiro, para o governo passa a ser um bom negócio, porque ele é o que detém o dinheiro no primeiro momento, quando ele não desvalorizou ainda, tá? Mas sim, nós estamos vivendo um ciclo inflacionário, tá, João? Por que motivo? Porque o governo está imprimindo dinheiro. Por que ele está imprimindo dinheiro? Por que ele não está conseguindo cobrir suas contas? Não está cobrindo suas contas apenas com os impostos e com a emissão de dívida. Ah, é porque eu estava vendo o café, faz uns 15 dias que teve menos disso, teve um reajuste, de, na média, um real no meio quilo do café, né? Tá. E agora vai ter um aumento também naquele, como que é, aquele vinagrezinho, que é mais barato, que é aquele vinagre reininger. Eu sei que é aquele vinagre mais comum que se encontra em mercado, né? Acréscimo também no valor. E são duas coisas distintas, né? Por isso que eu estou falando. É, mas a inflação, quando é por emissão de dinheiro, ela é generalizada, tudo vai subir. Tá? Só não, alguma coisa, talvez, não suba por questão de superprodução, por questão de ser safra, por exemplo, né? Então, tem lá uma superprodução de determinado produto e ele vai, essa redução do preço pela maior oferta vai ser compensada com a inflação. E aí, talvez aquele produto nem suba ou não suba tanto quanto o índice inflacionário médio. Mas, realmente, está complicado para o cidadão. Basicamente, é o seguinte, João, nós precisamos nos conformar com isso, né? Não vejo uma alternativa a curto prazo. a economia voltar a funcionar para que o governo não precise emitir dinheiro. O certo era ter uma regra que impedisse o governo de emitir dinheiro. Ou, então, que se adotasse, como El Salvador fez, ou como o Paraguai está estudando, adotar, por exemplo, uma moeda fiduciária, não fiduciária, né? Ou uma moeda digital, como o Bitcoin, por exemplo, como uma moeda oficial. parece estranho, parece loucura, mas isso estancaria a inflação. Só que tiraria muito poder do governo, então, dificilmente um país vai fazer isso, né? Porque tiraria poder dos políticos. Mas, a gente até comentou, mas a China já está para implementar num, vamos supor, num estado deles lá, para implementar 100%, né? É, mas aí não é o Bitcoin, seria uma moeda emitida pelo próprio estado chinês, o que não muda nada, porque aí, só, em vez de imprimir dinheiro, eles criam os bits lá, criam uma moeda artificial. Tem que ser uma coisa fora das mãos do governo, como o, uma moeda dessas de blockchain, né? Como o Bitcoin, por exemplo. Aí, onde o governo não tem interferência, tá? Então, quando, quando está na mão do governo, não muda nada, porque ele vai poder emitir mais moedas. ok? Então, regra de ouro era isso, tá, pessoal? Vou colocar os slides lá, depois, se alguém tiver perguntas também, vocês já sabem, né? A qualquer momento, vocês podem perguntar, comentar, e entrar em contato. Vamos adiante, vamos falar de algumas leis absurdas, eu vou começar falando aqui, depois, quem tiver um exemplo, já entra e me fala, são 10h40, 20 minutinhos. Aqui, uma curiosidade, tá? Vocês estão vendo aqui, três gerações da moeda dólar, tá? Três gerações recentes, tem muito mais anteriores a essa. Vocês sabiam que o governo americano nunca trocou o dólar? O dólar nunca mudou de nome, nunca deixou de ser dólar, nunca foi modificado, né? Ele ganhou alguns incrementos de segurança, mas nenhuma moeda ou papel moeda de dólar foi tirada do mercado. Então, por exemplo, quem tiver uma nota lá de 1900, tu pode chegar no comércio e vai ser aceito. Nunca, nenhuma nota de dólar foi retirada de mercado, sabe? Por ser antiga, por ter sido atualizada. Vocês sabiam disso? Nenhuma nota de dólar deixou de valer. Enquanto que o Brasil teve lá, perdeu-se a conta, a quantidade de moedas e nomes diferentes, né? De papel que a gente teve nos Estados Unidos. Nunca o dólar deixou de ser a moeda oficial e nunca, nenhuma, nenhuma nota foi tirada de circulação por não valer mais. Fala, João. A Libra, que eu acho que é do Reino Unido, ela é mais antiga que o dólar? Boa pergunta. Aí não sei, João. Vamos pesquisar com o professor Google. Eu não sei, só tem essa curiosidade aqui do dólar. Agora, com certeza, a Libra também é uma moeda bastante antiga e não sofre as flutuações, as oscilações que a gente tem com a nossa moeda. Mas é uma boa pergunta tua e eu não sei a resposta. Ok? Vamos falar de leis, então. O Brasil tem muita lei e muita lei muitas vezes absurda, idiota, que não tem nenhuma finalidade. Um pouco é sobre a origem, a origem do Estado brasileiro. Quando a gente estuda a origem do Estado brasileiro, a gente consegue entender um pouco melhor por que a gente tem esse tipo de lei. Eu vou mostrar uma lei que tem nos Estados Unidos e não tem no Brasil. e os Estados Unidos tem muito menos lei que no Brasil, leis que interferem no dia a dia e na mobilidade e na liberdade do cidadão. Mas eu vou mostrar uma lei que tem lá e não tem aqui. Porque eles têm uma filosofia diferente, até pela forma como o Estado americano surgiu, eles têm muito menos leis e as leis geralmente são mais cirúrgicas, mais objetivos, elas são mais referentes àquilo que realmente importa. e eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês já viram um ônibus escolar, né? A gente, inclusive, depois acabou adquirindo e ganhando doações. Já viram isso aqui, né? Um ônibus escolar. Nos Estados Unidos tem regra para ultrapassar o ônibus escolar. A regra funciona o seguinte, se o ônibus escolar está parado, você não pode ultrapassar ele. Se você estiver vindo atrás do ônibus escolar de carro e ele estiver parado, você tem que parar também. Se vem vindo um carro na outra mão, vem vindo um carro aqui de cima e o ônibus escolar está parado, ele tem que parar também. Ele também tem que parar. E só pode seguir viagem quando o ônibus estiver andando. você só pode ultrapassar o ônibus escolar se ele estiver andando. Se ele estiver parado, você não pode. Aqui eu tenho um exemplo gráfico de como que funciona isso nos Estados Unidos. Se o ônibus parou, olha o número um, se o ônibus parou, todo mundo tem que parar. Tem que parar quem está na contramão e quem está na mesma mão, todo mundo tem que parar. E, inclusive, em rodovias duplicadas. se a rodovia é duplicada, quem está na mão certa tem que parar. Olha o exemplo 4 aqui. Quem está na outra mão pode seguir desde que tenha um canteiro central. Se for uma rodovia duplicada, veja, duplicada, mas não tiver o canteiro central e o ônibus escolar parou, todo mundo tem que parar. As duas pistas do lado do ônibus tem que parar e as duas pistas na contramão do ônibus também tem que parar. O exemplo 3. Se não tiver o canteiro central. Por que isso? Quando a gente foi fazer a verificação de estágios e fechar o convênio com a Universidade de Ohio em 2014, a gente alugou um carro lá nos Estados Unidos e um alerta que eles nos deram foi sobre isso. Foi importante dar um alerta. não sei se você sabe, aqui a regra é assim, se tiver um ônibus escolar você tem que parar e tal. Se passar o ônibus é uma multa pesada. Agora, se você passar o ônibus e por um acaso, quando não pode, quando o ônibus estiver parado, e por um acaso você atropelar e matar um estudante, tem dois, só duas consequências que podem acontecer. você vai ser condenado à prisão perpétua ou à pena de morte. Estão entendendo? Se eu passo o ônibus e não acontece nada, é uma multa pesada. Agora, se eu passar o ônibus e matar uma criança, prisão perpétua ou pena de morte, dependendo do estado que isso acontecer. O que vocês acham disso? No Brasil, eles não respeitam nem a faixa de pedestres? É. Está entendendo? Então, o que essa lei lá nos Estados Unidos está trazendo? É uma preservação, uma proteção ao bem mais importante, que são as crianças, que são o futuro da nação. Então, para isso, eles dão importância de vida. E você acha que alguém ultrapassa esse ônibus? Nós vimos lá, nós andamos em várias regiões do país, de carro alugado. Todo mundo respeita religiosamente essa lei. Então, não é porque o americano e o brasileiro são diferentes ou qualquer outro cidadão. A questão é o cumprimento e a fiscalização de leis, mas leis que tenham algum fundamento, que se justifiquem. Vamos ver alguns exemplos de leis no Brasil e a gente vai ver a diferença do enfoque e da fundamentação. eu vou começar aqui falando depois que vocês me falam. Eu já tinha comentado isso aqui, várias cidades tem, Porto Alegre tem. Lei proíbe sal de cozinha nas mesas de bares e restaurantes de Guarujá. Isso aqui acontece em Porto Alegre também. Aqui, a justiça, entraram na justiça e a justiça decretou que não pode cobrar preço diferente para homem e mulher em boate, em bares, em baladas, em discotecas, sei lá. Então, o Estado está dizendo que não pode cobrar, que o bar ali, a boate, não pode cobrar preço diferente no ingresso. Isso é coisa para o governo se meter? Se me interrompam aqui, a Anvisa estabeleceu uma regra proibindo colocar sabor em cigarro, não pode ter sabor de menta, sabor de hortelã ou sabor de sei lá o que no cigarro. Foi proibido por uma regra da Anvisa. Mas entrou em sensângulo ali? Isso aqui está valendo. Tá, mas por que ainda tem? Eu não sei se tem cigarro com sabor. Se tem, é alguma coisa ilegal. É, não, mas é que tem aquele do que a Sousa Rocha vende. Não, não é Sousa Rocha, mas enfim, que vende esse imposto, que é cigarro brasileiro, ainda tem. Pois é, mas desde 2018 está mantida a regra de que é proibido cigarro com sabor. Bom, ver casos em que se descumprem, por exemplo, se eu for em Porto Alegre e achar um bar com o saleiro em cima, ele está fora da lei, mas tem vários lá que não cumprem essa lei porque é uma lei idiota. Fala aí, pessoal, quem quer falar? Bom, professor, sobre o sal sobre a mesa, quando a gente foi em Guarujá, já estava essa lei. Aí alguns bares fizeram, penduraram o sal, tipo, meio que com fiozinho nas madeiras assim que fica no teto. Aí eles não estavam descumprindo a lei porque não estavam em cima da mesa. Que legal, Kaique. É, na verdade, o seguinte, lei idiota tem que ser contestada mesmo, né, de forma criativa, assim. Que legal o teu depoimento, Kaique. Muito bom. Eu não conheço Guarujá, mas se tu teve oportunidade de ir lá e viu isso, muito bom o teu depoimento. E é realmente, leis idiotas assim tem que ser contestadas. Vocês concordam comigo que aquela lei lá nos Estados Unidos dos ônibus escolares, ela tem um fundamento muito poderoso, certo? E dá para entender e vale a pena respeitar aquela lei. Agora, essa aqui tem que fazer que nem o Kaique relatou aí. tem que contestar mesmo, porque é um absurdo. Qual é a diferença filosófica dessas leis? É o seguinte, se tu descumpre aquela lei lá dos Estados Unidos e mata uma criança, tu está cometendo uma atrocidade contra um terceiro. Tu está destruindo o futuro de uma criança, tu está destruindo uma família, certo? Então, por isso, a lei deve existir e ela deve ser severa. agora, essa aqui, que o Kaique acabou de relatar, é o seguinte, se tu botar sal a mais na tua comida, tu só está prejudicando a ti mesmo, tu não está prejudicando a outra pessoa. Esse é o princípio que deve prevalecer. Então, tu deve ter a liberdade de fazer o que você quer, inclusive, se você quiser se prejudicar. O Estado não deve se meter nisso. Tu não deve prejudicar terceiros. mas tu tem que ter o direito da tua liberdade, inclusive, se tu quiser fumar, por exemplo, ou se tu quiser colocar sal na tua comida a teu gosto, porque tu não está colocando na comida do outro, está colocando na tua comida. Diferente daquela questão da ultrapassagem do ônibus, porque ali tu vai estar prejudicando outras pessoas. Terceiro, vocês estão entendendo a diferença da filosofia? Vamos lá. Em São Paulo, aí, Kaique, também, tem regra para a grossura do pastel, não só do pastel, tapioca, pamonha, churros, tem regra sobre a composição da massa e da espessura da massa. E aí, em consequência, tu tem que pagar também fiscais para verificar se a massa está de acordo. No Rio de Janeiro, aí, tem que ter um profissional de educação física, profissional de educação física em academia de condomínio. Nós já conversamos sobre isso, aí, o que acontece? A maioria dos condomínios não vai ter a tal academia, a mini academia que tem, porque não tem condições de manter o custo de um profissional de educação física. E aí, o que é melhor? Ter uma pequena academia, mesmo sem o profissional de educação física, ou não ter academia? Olha, obrigatória a idade de profissionais de educação física nos condomínios. Como é que eles fazem lei desse tipo? É lei que quer favorecer um nicho, né? Que é lei corporativa. Ah, vamos beneficiar os profissionais de educação física obrigando vários lugares aí a terem um contratário de educação física. Não é assim que funciona. isso tem que ser uma necessidade natural do mercado. Então, à medida que uma academia, ela aumenta de tamanho, ela se justifica a contratação de um profissional. Isso vai acontecer naturalmente, não por obrigação. Em São Paulo, tem... Tudo aí em São Paulo, hein, Kaique? São ricos em produção de leis. Então, a mesa de sinuca tem que ter o tamanho certo, as caçapas também tem que ter regra, tem que ter uma dimensão que respeite as normativas e, consequentemente, tem que ter um fiscal de boteco que vai lá com uma trena e me disse a mesa está respeitando as regras. Já pensaram nisso? E aí nós estamos pagando o fiscal para ir lá se meter na sinuca dentro de um boteco para ver se a mesa está dentro da regra. Isso aqui acontece muito, né? Então, a prefeitura vai lá e derruba barracas que eles consideraram ilegais. Florianópolis, vendedores autorizados reclamam da quantidade de ambulantes quando que, na verdade, o que é vendedor autorizado? Todo mundo teria que estar autorizado a produzir ou a fazer a sua economia, a fazer o seu trabalho, né? Ó, essa foi uma lei que não aprovou mas chegou muito perto, tá? O DETRAN, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou a lei mas ela foi depois vetada pelo governador. Mas a lei, veja, foi aprovada pelos deputados estaduais que para andar de patinete tu teria que ter carteira. Carteira de motorista de patinete, tá? Patinete elétrico. Olha a burocracia, então aí para tu andar de patinete precisaria de... Só que aí o governador vetou. Mas veja o absurdo que chegou ao ponto de ser aprovada pelos deputados. Olha isso aqui, ó. Que cidade é essa aqui? Até agora perdi. Ah, isso aqui é Camboriú, pessoal. Olha, tinha uma lei, tá? Mas ela foi revogada. Uma lei em 2010. Ela... Ela obrigava os restaurantes e bares a ter fio dental à disposição dos clientes. Uma lei feita por vereadores obrigava a ter fio dental à disposição dos clientes. Em Belém do Pará, proíbe crianças de empinar pipa, ó. Menores de 18 anos proibidos de empinar pipa em Belém do Pará. Mas é justo quando tu é criança que tu vai querer empinar pipa. Estão tirando até a infância das pessoas. Olha só, em Marília tem uma legislação que proíbe festas open bar. Aquelas festas que tu paga o ingresso. O ingresso é mais caro, claro, mas dentro do ingresso está incluído toda a bebida que tu puder consumir. então agora fizeram uma lei municipal proibindo festas open bar. Qual o fundamento disso? Em Porto Alegre, eu comentei com vocês, tem que ter obras de artes plásticas em toda construção que tiver mais que 2 mil metros quadrados. E não é qualquer artista, né? Se for um Picasso, por exemplo, não pode ser um quadro do Picasso lá na recepção, na hall de entrada deste edifício ou condomínio, porque tem que ser uma obra de arte de um artista credenciado na prefeitura. Isso aqui já, essa legislação já atrasou a liberação de muitas obras, atrasou muito a economia em Porto Alegre, porque é mais uma burocracia que tem que ser atendida para que a obra tenha alvará e seja liberada. Aqui, em Teresina, o profissional no pet shop tem que expor um comprovante, um certificado de que ele é um tosador e banhista profissional. Então, um pet shop de Teresina tem que ter lá fixado um diploma que o cara tem um curso de tosador e banhista. Não era mais fácil o cliente escolher se quer aquele pet shop ou não, independente se o cara tem um diploma de dar banho em cachorro ou não? Aqui é uma legislação que ainda está no Brasil, ainda está em vigor, que é o seguinte, quando alguém perde algum bem e aquele que acha tem direito a uma recompensa superior a 5% do valor do bem que achou. O Brasil tem tanta lei que a maioria não se cumpre porque ela é absurda, tipo essa que o Kaique falou, deles pendurarem o saleiro. Então, olha aqui, que adianta ter uma lei no Brasil que diz que se você achar alguma coisa você tem direito a uma recompensa de no mínimo 5% do bem que você achou ao devolver para o dono. Olha, aqui não é uma lei, mas é um outro exemplo absurdo. Olha, a gente está terminando o nosso horário, mas eu teria vários exemplos para dar para vocês como a burocracia brasileira atrapalha. Olha isso aqui que saiu no jornal, tá? O aposentado, você sabe que tem que fazer prova de vida, né, todo ano. Então, o aposentado fez prova de vida em 2020, tá? Aí a Caixa bloqueou o pagamento dele porque ele não fez a prova de vida em 2019. Ele tinha que ter feito a prova de vida de 2019 porque ele só cumpriu com a exigência de 2020, mas não fez a prova de vida de 2019. E aí, por isso, manteve o bloqueio dos pagamentos da aposentadoria. Vocês viram o que é a burocracia brasileira? Parece que os agentes do Estado têm um gosto pelo poder que as regras, a legislação burocrática dá para eles. Então, fazem uso extremo deste poder a ponto de a gente ter absurdos como esse que está aqui. Bom, em São Paulo tem um benefício que chama salário esposa. Se o servidor é casado e a esposa não tem trabalho, ela está desempregada, ele, não precisa ser só esposa, pode ser união estável também, ele tem direito a um salário esposa. Isso é o tipo de burocracia que a gente sustenta. Aqui, no Distrito Federal, tem uma lei que obriga ter camisinha à venda nos bares e restaurantes. Obriga o bar ter camisinha à venda no bar, camisinha à venda no restaurante. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Aqui, em Governador Valadares, esse é um tipo de lei que até assim, o cara tinha uma boa intenção, mas fez besteira. Então, proíbe canudo em Governador Valadares, uma lei de 2019. Qual a consequência disso? A consequência de uma lei dessa é muito pior do que a própria lei, do que aquilo que ela quis beneficiar. porque quando tu tira o canudo plástico, sabe o que acontece? Tem pesquisas que mostram aumento o uso de copos plásticos. Então, se tu não pode usar o canudo plástico, que é o bem reciclável, descartável, então, se é proibido o canudo, qual é a consequência? Passa a usar copo plástico, todo ele é descartável. Então, aumenta o problema ambiental que se queria resolver. E o segundo problema, o custo. Se tu tem uma lei dessas, a partir daí, tu tem que ter um fiscal de canudo. Nós vamos ter um funcionário público pago com o nosso recurso, que vai de bar em bar ver se realmente foi proibido o canudo, se não estão mais colocando canudo plástico, se estão dando outras alternativas, como copo plástico, por exemplo, que é um absurdo, ou se estão colocando canudo de papel, de vidro, sei lá o que. Você está entendendo? Bom, estou por vocês. Quem pesquisou e teria alguma lei absurda para contar para nós? Alguém de vocês pesquisou e tem algum relato para fazer? Bom, eu não tenho brasileiro, professor, mas saiu uma lei na Argentina que as mães maternidade vai ter um salário. Aí eu achei isso meio absurdo porque nada é de graça, então eles vão tirar de onde esse dinheiro se a Argentina já está meio ferrada. a ideia é boa, a ideia é a primeira impressão você fica as mães merecem, mas a conta alguém vai ter que pagar. Muito bem, Kaique, o espírito é esse, verdade, tudo bem, nós vamos beneficiar, favorecer as mães, mas como tu falou, não tem almoço grátis, o dinheiro não vem do nada, eles vão fazer o que? Quando imprime dinheiro para pagar um auxílio como esse, toda a sociedade vai pagar, então é uma questão de, bom, a sociedade concorda com isso, a maioria das vezes o governo decide e a sociedade vai ter que absorver isso, com certeza não é a, não é o mais interessante a se fazer, porque tudo tem um custo, como se diz, não tem almoço grátis, então tudo tem um custo e infelizmente isso é um tipo de medida populista que não resolve, na verdade se você já tem mecanismos de auxiliar os menos favorecidos, veja, porque não é, é um ótimo exemplo esse teu, porque não é toda mãe que precisa de uma ajuda do governo, certo? Realmente, quem vive em situação de miséria deve ter um auxílio, sendo mãe ou não, entende? Então a mãe que vai ter um problema extra, né, porque já tem a sua deficiência, vamos dizer, de subsistência e a partir do momento que ela é mãe, ela tem que, além de se preocupar com o seu sustento, se preocupar com o sustento do filho, o governo realmente tem que estar preocupado em atender esses mais vulneráveis, mas isso tem que ser dentro de uma sociedade muito bem estudado, para que realmente seja bem canalizado esse esforço da sociedade para atender a quem precisa, primeiro, e segundo, tirar os privilégios, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, nós, por exemplo, temos Bolsa Família no Brasil, temos o auxílio emergencial, que são necessários, são uma atuação imprescindível do Estado brasileiro, mas ao mesmo tempo nós pagamos um monte de privilégios para uma elite do funcionalismo, pagamos um monte de privilégios para políticos, para Lagosta, Vinho, para o STF, super salários para vários servidores, principalmente do judiciário, e super salários para funcionários de estatais, então, somar tudo isso é que não dá, isso tudo é receita para um país pobre, que é o que nós somos, mais do que isso é o caminho da argentinização ou da venezuelização, certo? Quando a gente parte para benefícios que seriam interessantes, mas que a sociedade, a economia daquele país não tem como pagar, por exemplo, o Brasil, acabei de mostrar hoje que nós estamos no déficit desde 2014, aí vai pagar como um benefício desse? Só custeando toda a sociedade que já está muito onerada, né? Segunda-feira, agora, havia um indicativo de greve dos caminhoneiros, não teve, não foi o primeiro indicativo que não teve, mas isso é uma é uma faísca, é uma brasa que está aumentando, né? Se a gente continuar por muito tempo numa situação de déficit, todas as categorias que estão aí se sentindo pressionadas, empobrecidas, vão aumentar a sua insatisfação cada vez mais, dali um pouco a gente vai ter essa greve de caminhoneiros e todas as consequências derivadas disso, e às vezes não só de caminhoneiros, mas de outros setores importantes da sociedade, o que poderia levar a um caos, como a gente já experimentou lá na greve de caminhoneiros de 2018, se eu não me engano. Mas, muito bom o teu relato, Kaique. Pessoal, alguma coisa a mais? Ô, pessoal silencioso. Bom, pessoal, então, assim, nós estouramos o nosso tempo, são 11h05, eu espero que tenham aproveitado um pouco da nossa conversa, que vocês se preparem bem, então, para entregar o trabalho certinho, conforme está combinado, hoje à tarde, tem reunião para decidir o retorno das atividades, o retorno vai se dar prioritariamente pelo curso de engenharia agronômica, então, eu estou torcendo aqui para que a gente consiga aprovar isso, e eu encontre vocês, se não for para o final da disciplina de economia, mas principalmente para o próximo semestre, e aí, quem sabe, a gente se encontre em alguma disciplina, e se não se encontrar em alguma disciplina, pelo menos a gente possa se cumprimentar aí nos corredores do Instituto, voltando a uma normalidade, ou pelo menos a uma tentativa de voltar à normalidade, espero que a gente possa decidir isso hoje de tarde, acompanhem com atenção os resultados dessa reunião de hoje, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês façam essa reta final da disciplina com bastante dedicação, peguem os dados do dia 30, e façam o banner, entreguem no prazo, preparem o vídeo, ou venham aqui apresentar semana que vem, aguardo ansioso as apresentações de vocês, agradeço a atenção de vocês no dia de hoje, a companhia de vocês, desejo um bom resto de semana, se cuidem com este frio, continuem se cuidando com relação ao coronavírus, tenham uma boa semana, um bom final de semana, obrigado pela atenção, pela companhia, um beijo no coração, até semana que vem. Valeu, pessoal, tudo de bom. Tchau, tchau.